E se eu te disser que existe uma solução de código aberto que pode substituir o Google Analytics? Fala, Techers! Hoje eu quero apresentar para vocês o Umami, que é uma solução de código aberto para você substituir o Google Analytics. É uma forma que você vai ter para mensurar os acessos que você recebe no seu aplicativo, na sua aplicação web ou então no seu site. Tudo que você encontra no Google Analytics, você vai encontrar no Umami. Lógico que numa escala bem menor. Então não é tudo que você tem no GA você vai ter no Umami, mas a maioria das informações mais importantes você encontra. E como ele é uma aplicação de código aberto, ele vai ganhar recursos conforme vai ganhando tração, conforme vai ganhando novos usuários e novos desenvolvedores vão trabalhando nas novas ou nas futuras versões do Umami. Então achei legal trazer ele para vocês, achei legal apresentar eles para vocês, porque a gente está nessa fase da privacidade. Então quando você tem uma ferramenta como essa, que substitui outra, que já está no mercado há muito tempo e ela te possibilita manter todas as informações dentro de casa, eu acho bacana. E é por isso que ela está aqui hoje no TechZoom. Agora vamos conhecer o Umami para vocês verem se ele é legal mesmo e se vale ser instalado no seu próprio servidor. Esse aqui é o site oficial do Umami, é aqui que você vai encontrar a documentação e também todas as informações de como realizar a instalação no seu próprio servidor. Você vai ver que ele foi feito já pensando nos usuários do Google Analytics, porque ele lembra o GA realmente. Ele tem uma interface clean, uma interface limpa, tem ali os gráficos, tem todas as informações diretas para que você já encontre o que você precisa. E olha só que bacana, aqui no About você tem porque ele foi criado, como ele foi criado e ele já fala logo de cara que ele é focado na privacidade do usuário e é uma alternativa ao Google Analytics, uma alternativa grátis de código aberto ao Google Analytics, como eu falei na abertura desse vídeo. Então aí que está o grande pulo do gato. Se você quer ter privacidade, quer manter seus dados dentro de casa, não quer que isso caia lá no Google, não quer que outras pessoas saibam ou nem de forma anônima informações de acesso do seu site, da sua aplicação, do seu aplicativo, você pode ter isso dentro do seu próprio servidor. Então essa que é a ideia dos caras. Daí você tem aqui nos recursos tudo o que ele faz. Então ele tem ali uma parte de Analytics, que vai analisar e mensurar os seus acessos. Você pode ter quantos sites ou aplicações sendo analisadas, igual no GA. Você tem um recurso de Bypass nos Adblockers, isso é interessante. Ele fala que ele é leve, tem apenas 2K e inclusive roda em navegadores antigos, como o Internet Explorer. Então se o usuário estiver acessando o seu site através do IE, ele vai contabilizar o acesso. Pode ter múltiplas contas, então você, o seu sócio, o seu amigo, o seu designer vai poder ver os acessos. Você pode compartilhar os dados ali de acessos com quem você quiser. Aceita, pode aceita, não, mas pode ser acessado via smartphone, tablet. Você é dono dos seus dados. A privacidade, então foca na privacidade. A questão maior, a maior questão aqui é, o Google Analytics é ótimo, mas é do Google. Aqui é seu, você faz o que você quiser com aquelas informações. Uma coisa que é legal também é que ele é multi-idiomas. Então você pode trabalhar com vários idiomas, já tem alguns idiomas prontos. Infelizmente o português não está na lista, mas você pode contribuir para a localização, para a tradução da plataforma, do Umami. E também você pode criar a sua própria localização, a sua própria tradução, através de arquivos JSON. Então é super simples realizar a tradução. Isso que é bacana. Fora isso, olha só, você pode instalar no seu próprio servidor, inclusive na HostGator. E já fica aqui, mais uma vez. Se em outubro, que já está logo aí, vocês quiserem ver eu instalando o Umami numa VPS ou num servidor dedicado, deixa aí nos comentários que eu posso fazer esse vídeo sim, porque vai ser legal. Mas aí para isso eu preciso saber se vocês querem ou não. E o mais legal é ver ele rodando. Então aqui tem uma demonstração dele. Você tem aqui uma parte inicial, onde você já vê logo os acessos. Então isso aqui é como se já estivesse configurado no seu site. Então você tem uma barrinha aqui que ele te mostra as visualizações, os visitantes únicos. Você tem aqui como definir o período que você quer. Você tem como ver também as páginas que estão sendo acessadas. Aí você clica e vai ver o acesso daquela página. É muito, muito parecido com o que você tem no Google Analytics realmente. Lógico que ele é mais simples, porque ele está iniciando agora. É recente o Umami. Então tem muita coisa que eles vão ter que melhorar ainda. Mas olha só, aqui é bacana. Você tem um zoom aqui no Mapa Mundi. Então você consegue ver de onde estão vindo as visitas. Isso é super legal. Você tem outras coisas que você pode visualizar também. Que é o navegador que a pessoa está usando para acessar o seu conteúdo ou o seu aplicativo. Você tem os devices. E tem mais um monte de outras coisas que daí você pode ir habilitando ou não. E lembrando, eles estão recentes. O Umami é recente. É uma aplicação nova. Está ainda na versão 0.58. E o legal de conhecer no início é que você pode ir dando dicas para os desenvolvedores para eles irem melhorando e até instalando coisas novas nas futuras versões. E o código fonte para download você encontra no repositório oficial lá no GitHub. Aqui você vai encontrar também quem são as pessoas responsáveis pela aplicação. Além de mais informações de como realizar a instalação. Mas olha só, os requisitos mínimos é ter o Node no servidor e o MySQL. Aí, meu amigo, você já consegue começar a fazer a instalação. Mas como eu falei, se você acha que vale a pena um segundo vídeo, deixa nos comentários que eu vou te mostrar como fazer isso lá na HostGator. É isso aí, amigo Tecker. É isso aí, amiga Tecker. Mais um mês se foi. Setembro acabou. Foi um mês super bacana. Com várias ferramentas de código aberto. E se você perdeu algum dos vídeos, eu te convido a assistir. Porque este mês foi bem legal aqui no canal. Eu vou deixar, especialmente como é o último vídeo do mês, eu vou deixar o link para todos os vídeos que eu postei em setembro aqui embaixo na descrição. Assim, se você perdeu algum, é só conferir aí embaixo. Se você ainda não é um Tecker ou uma Tecker, não esqueça de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Este vídeo é um oferecimento da água. Beba água! E aí, eu... Falando de... E aí, outros... Agora vamos lá! Clica! Tchau, tchau! 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 Obrigado.